Honda BROS 160 2025 evolui, ganha novo design, farol de LED e freio ABS. Galera, a Honda acaba de lançar no Brasil a nova BROS 160 2025, seu modelo trail de 160 cilindradas, que chega com o novo design mais encorpado, iluminação de LED no farol e lanterna e o importante sistema de freio ABS. É isso mesmo galera, para 2025 serão duas versões da BROS 160, a versão com ABS e a versão com CBS. Apenas o sistema de frenagem e as cores diferenciam os modelos. No quesito design, a nova BROS evoluiu, pois ganhou um novo tanque de combustível com peças plásticas que o cobrem totalmente e amplas carenagens laterais. Esse recurso chegou com as novas Sahara 300 e Tornado 300, deixando o tanque protegido, pois caso deixe a moto cair, apenas o plástico se quebrará, deixando o tanque praticamente intacto. Isso, de acordo com a Honda, acelera o tempo de reparo e diminui os custos. Outro item inspirado na Tornado 300 é o formato do novo farol, que agora passa a ser de LED. É um conjunto muito bonito por sinal. Além disso, a lanterna traseira também ganhou iluminação de LED. Ficou faltando apenas os piscas galera, que continuam com as ultrapassadas lâmpadas halógenas. Mais um ponto positivo da nova BROS 160 2025 é o assento que passa a ter dois níveis mais evidentes e um novo formato, garantindo mais conforto e modernidade. Além disso, ela ganhou um novo painel LCD blackout completo, com indicador de marcha e computador de bordo e foi instalada uma porta USB tipo C próxima ao painel para recarregar o smartphone. Falando em painel, agora ficou mais fácil sua visualização, pois não tem mais o duto de freio dianteiro passando por cima do item, que prejudicava muito a visão do mesmo. Na nova BROS 160, o duto segue o caminho normal como nas outras motos. Na parte ciclística, o chassi não mudou, mas a suspensão dianteira é nova, com tubos internos de 33mm, contra 31mm o modelo anterior. O motor também permanece o mesmo, ou seja, o monocilíndrico de 162,7cm³ capaz de gerar até 14,3 cv de potência máxima com etanol. Apesar disso, o câmbio de 5 velocidades teve seu escalonamento modificado, com a quinta marcha ficando mais longa. Enfim, galera, a nova BROS 160 2025 já está disponível nas lojas da Honda em cinza e vermelho, com preço público a partir de R$ 21.390,00, mais frete e seguro. Já a BROS 160 CBS chega às lojas em preto e vermelho por a partir de R$ 20.490,00. A diferença é quase R$ 1.000,00 da CBS para a versão com ABS. E aí, o que achou da nova BROS? Legenda Adriana Zanotto